Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui para gravar um vídeo falando sobre a minha parceria com a TPM de ofertas. Antes de começar, não sei se vocês vão perceber, mas eu estou com um batom bem parecido com o Flat of Fabulous da MAC. Eu não sei se vai parecer mais vinho, não sei, eu acho que vai parecer mais vermelho, mas não. Depois eu falo o nome, qual é o nome dele. Então, eu vim gravar esse vídeo respondendo algumas dúvidas de vocês em relação a minha parceria com a TPM de ofertas que muita gente me pergunta. Para quem não sabe, eu fiz minha parceria com a loja acho que no começo do ano e eles me enviaram os produtinhos, que são os mesmos produtos que todas as blogueiras que tem parceria com a loja receber. Eu vou falar o que eu acho positivo na loja e o que eu acho negativo. Uma das coisas que eu acho negativo na loja é que a loja escolhe o que vai te mandar e mandar para as outras blogueiras, não é você que escolhe. E eu acho que eles deviam, tipo, ah, até 30 reais, a gente vai lá e escolhe uma coisa até 30 reais. Ah, até 20 reais, a gente vai lá e escolhe uma coisa até 20 reais. Porque acaba sendo chato, porque às vezes a gente recebe uma coisa que a gente não quer, entendeu? Mas enfim. Uma outra coisa que muita gente fala é como eu faço para fechar parceria com a loja. Existe o e-mail que é marketing.tpmdeofertas.com.br, que é o e-mail da loja. Você entra lá, manda a sua proposta, se apresenta e tal, manda o link e manda o seu media kit. Eu acho que você tem que ter pelo menos mais de 4 mil visualizações, se eu comer alguma coisa assim. Eu tenho parceria com a Bora Colega, mas eu vou falar sobre a Bora Colega num outro post, então... No outro post, no outro vídeo. Um ponto negativo da loja também é que ela não tem cupom de desconto como a Bora Colega. A Bora Colega tem cupom de desconto e meu cupom é Mundo da Moda com letra maiúscula. E quem quiser desconto de 5% é só usar meu cupom. E a TPM, ela não... Ah, não, mentira. Eu não lembro se foi a Bora Colega ou a TPM, mas uma delas falou que eu tinha que colocar o banner do lado do meu blog. Eu estou com quase certeza que é a Bora Colega. A TPM não me pediu para colocar nada, mas eu coloquei porque eu quis. Mas, enfim, você coloca se você quiser, entendeu? Então, o envio de produtos, como funciona? Eles me mandaram dois produtinhos que estão aqui dentro. Eu vou mostrar no próximo vídeo, embaladinho e tudo mais, como veio. Mas, até eu fiquei em choque, porque eu não achei que a loja fosse me mandar. Então, a gente fica em choque em todos os sentidos. Mas, enfim. Uma coisa que muita gente fala é o seguinte. Ah, o correio... Tudo bem, eles enviam, mas o correio demora muito para entregar. Eu tenho uma quase certeza que sim. Eu acho que ficou duas semanas para me entregar alguma coisa assim. Mas, é nada mais que isso. Eles te pagam por post? Eu diria que os produtos são uma forma de pagamento. Mas, eles não me pagam em dinheiro, não. Nenhuma forma de dinheiro. Agora, colega, que a partir de 8% de vendas, você recebe produtos. E, a partir de um valor, você começa a receber. E, a última dúvida é... Toda blogueira pode fechar parceria com a TPM? Eu não diria toda, mas eu diria que a maioria. Porque, se o seu blog está capacitado, se você tem capacidade para fazer um post legal, para divulgar a loja, você vai receber seus produtos e você vai ter uma parceria ótima. Mas, uma outra coisa também que muita gente fala é o seguinte. Que a loja falou que ia enviar produto e não enviou. A loja também falou que enviava produto no primeiro e-mail que eu mandei. Mas, depois não falaram mais nada. Aí, eu tive que dar um empolzinho e falar quando que eu me envia produto e eles me enviaram. Também falam que muita gente foi enganada pela loja, que não sei o que lá. Que a loja enganou, que falou que ia mandar produto e não mandou. Que ia pagar e não pagou, que ia entregar e a compra e não entregou. Enfim, gente, mil e outras coisas. Eu acho muito confiável, na minha opinião, porque para mim não deu nenhum problema. Mas, aí vai de você, você tem que fazer um teste, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenho respondido algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a minha parceria com a TPM ou qualquer outra dúvida em relação à loja, é só me deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.